O Coelho Alberto disse ao neto que é perigoso andar a passear, pois lá na selva há crocodilos e os coelhinhos são bom manjar. Passo a passo o crocodilo avança, abre a boca e então... O Coelhinho não deu ouvidos e pela selva foi passear. Deu de caras com um crocodilo e por pouco que não foi... Ai que susto, ai que susto, eu nem sei do coração. Ai que susto, ai que susto, eu nem sei do coração. A cabeça está tão quente, que calor, ai que aflição. A cabeça está tão quente, que calor, ai que aflição. Hoje o coelhinho diz aos outros que é perigoso andar a passear, pois lá na selva há crocodilos e os coelhinhos são bom manjar. Passo a passo o crocodilo avança, abre a boca e então... A cabeça está tão quente, que calor, ai que aflição é perigoso andar a passear. A cabeça está tão quente, que calor, ai que aflição é perigoso andar a passear. A cabeça está tão quente, que calor, ai que aflição é perigoso andar a passear.